Bora pra análise com spoilers do sexto episódio da série A Casa do Dragão. E esse aqui é um vídeo com spoilers que a gente vai passear aqui por todos os detalhes do sexto episódio. E o episódio já começa ali, eu acho que dando um susto em metade da galera, com um salto temporal agora de 10 anos, né? Agora já tem atores novos, atrizes novas aqui pra interpretar esses personagens aqui depois dessa passagem de tempo. Eu confesso pra vocês que o que a gente mais estranha quando tem esses saltos temporais, assim, em filmes e séries é a troca dos atores, né? Mas confesso pra vocês que a gente gostou bastante dos atores escolhidos pra fazer os personagens agora nesse novo momento. A gente tem aqui atriz, tanto que faz a Rhaenyra quanto que faz a Alicent. Estão muito parecidas visualmente, assim, o olhar, assim, realmente, visualmente, é muito parecido mesmo. Elas estão bem parecidas mesmo, mas confesso que incomodou, assim, de leve um pouco, uma mudança de comportamento que a gente sentia um pouco ali na Rhaenyra, né? Ela tá com um estilo um pouco diferente do que a atriz antes ela apresentava. Claro que toda pessoa que é adolescente, ela muda quando vai pra vida adulta, isso é fato. Mas a Rhaenyra, jovem, ela tinha um jeito de andar muito específico, assim, muito forte, muito imponente, um olhar muito forte. E agora a gente vê, assim, que ela tá muito esmorecida, né? É, a personagem, ela tá, assim, com os ombros mais pra dentro, assim, com as costas mais caídas. Parece que ela não tá com aquele olhar fulminante que ela tinha no início da season, assim. A gente sabe que na cena de abertura aqui, óbvio, ela acabou de ter um bebê ali. A gente tem que levar isso em consideração. Mas eu acho que o jeito mais forte que a gente tinha da Rhaenyra não tá tão presente aqui nessa atriz, né? E eu tô começando a sentir um pouco de falta de mais continuidade de algumas cenas. Confesso que no episódio anterior, que foi muito forte, assim, eu queria ter acompanhado um pouco mais as consequências, inclusive, com o Serkustin Cole, de toda aquela violência. Agora a gente vê que ele tá super enfronhado ali na corte. E a gente queria saber um pouco mais do que aconteceu pós aquela violência, né? É, a gente sabe que a HBO optou por dar esses saltos temporais aqui, que são necessários pra contar a história. Mas a gente pensa até que ponto é realmente necessário dar esse salto. Eu não poderia detalhar um pouco mais alguns elementos da história. Talvez deixar algumas coisas pra uma próxima temporada. A gente queria, por exemplo, saber um pouco mais do início do casamento ali da Rhaenyra. Alguns detalhes, né? Então a série vem meio que salpicando algumas informações e a gente vai meio que aceitando. E a gente entende, assim, que vão ser muitas gerações aqui da família que vão ser retratadas na série. Mas claro que a gente sente falta de mais detalhes, mais calma pra retratar cada momento. Mas enfim, a gente entende que vão ser muitos Targaryens aí pela frente. Bom, e aí o episódio já começa ali com a Rhaenyra tendo o terceiro bebê, o momento do parto ali. E a gente vê que a relação dela com a Alicent já piorou bastante ao longo desses 10 anos. Tem aquela cena sinistra ali, ela depois de parir o bebê, o terceiro filho homem. A rainha pede pra ver o bebê, ela quer dar uma olhada pra ver se tem cara de ser do Valerian ou não. E aí a Rhaenyra, ela não se mexe, ela levanta depois do parto. Segue caminhando naqueles corredores imensos, escadarias imensas. A gente sente tudo quase que apertando ela naquele caminho ali. Realmente é muito sinistra e ela não mostra fraqueza, ela quer mostrar força. É, a Gabi falou do Valerian também, a gente vê que a relação da Rhaenyra com o Lenor, né? Ela tá distante assim, porque eles têm aquele combinado, né? Que pelo visto funcionou ao longo desses 10 anos, que eles manteriam essa fachada do casamento, mas cada um teria os seus parceiros ali. Mas dá pra ver que há uma frieza assim na relação entre os dois. E ele na verdade não tá muito preocupado ali com as fofocas todas que estão rolando na corte. Tem muita gente ali falando que os filhos não são dele. E ele não tá nem aí, assim. Ele tá mais preocupado com a luta de espadas ali com os amantes dele. É, todo mundo na corte meio que já sacou ali que os filhos da Rhaenyra, na verdade, são filhos do Sir Harry Strong. E isso tá incomodando profundamente muita gente. E a mais incomodada de todas é a Alicent, que não aceita. Ela olha aqueles cabelos das crianças e vê que não é filho do Valerio. Ela tenta falar tudo pro Viserys. O Viserys, obviamente, que sabe. Mas ele nega, ele não quer ouvir. Ele fecha os ouvidos. Pra ele a situação tá muito confortável. Ele tá muito fraco. É, a Alicent mete ali até em um momento que ela vai ali falar com o Leonard e diz que não foi dessa vez que saiu um filho parecido com você, né? Então ela faz isso daí, mas também não dá em nada, né? É, a gente vê ela passando bastante dos limites. A gente vê ela agindo de forma muito impulsiva. E passando por cima do Viserys, que tá muito fraco. Tá muito doente. E não tá muito nem se importando ali com aquilo que ela tá fazendo. É, e a Alicent, que já tá agora com os três filhos crescidos, né? Ela já mostra bastante o desgosto que ela tá ali com o casamento. Ela não tá nem aí pro Viserys. Ela pensa só, na verdade, na Rhaenyra, que é a grande preocupação dela ali. E a grande vontade dela de ter um filho no trono. E uma parte que eu curti bastante aqui é aquela tour do ovo ali. As crianças, elas ficam realmente nervosas pra ver qual ovo que vai realmente eclodir. E que vai sair um dragão realmente de dentro. Então a gente vê que elas ficam bem preocupadas com aquilo ali. E tem aquela cena ali do príncipe Jack Harris, né? Que é o filho da Rhaenyra tentando dominar ali o Varmax, que eu achei muito legal, né? Aquelas cenas todas ali do poço do dragão, eu achei demais. É, dragão pra um lado, é dragão pro outro. As crianças realmente muito tensas com a função toda. Então eu achei demais, assim. E a série mostrou também que o Aegon, né? O filho da Alicent, já tem um dragão aqui domado pra ele, que é o Sunfire. E o Emond aqui não conseguiu vingar o ovo ali. Ele não tem um dragão e as crianças se juntam pra fazer uma pegadinha ali com ele. E aquilo, assim, tu vê desde a questão, assim, já de competição, já tem uma certa rixa. Mas ao mesmo tempo também tem uma parada ali das crianças agirem meio que por impulso. Às vezes se juntando, às vezes brigando. E claro que elas vão também carregando todo o fardo ali de serem príncipes. E de tudo aquilo que os pais desejam pra elas. E a Helena, né? Falou do Emond, né? Que pra voar ele precisaria tapar um dos olhos, né? Ou ela tá tendo meio que uma previsão aqui. Mas igual a gente vai guardar essa informação aí pro futuro. E outro que anda por ali totalmente recalcado é o Sr. Cristian Cole chamando a Rhaenyra de vadia mimada. Enfim, ele tá, assim, sem noção total, se passando muito. Aí ele diz que ela é como se fosse uma aranha, né? Que suga as presas ali. Ele tá recalcado total, né? E mesmo ele sendo amicíssimo ali da Alicent, quando ele fala isso até ela estranha. Opa, se passou muito aqui. E aí nessa dinâmica a gente vê ali o treinamento dos príncipes ali, né? Todo mundo ali no pátio, meio treinando o combate. E a gente vê que por um lado o Sr. Cristian Cole meio que tá defendendo ali os filhos da Alicent. Meio que ajudando eles a treinar e tal. E do outro lado o Sr. Harry tá meio que protegendo ali os filhos da Rhaenyra, né? Quer dizer, os filhos dele mesmo. E que cena louca que a gente tem ali, porque a gente vê o Sr. Cristian Cole tomando uma surra. Praticamente igual a que ele deu no Joffrey no último episódio. Então, assim, eu pensei, não, calma, calma, calma. Não, mas eles conseguiram interromper antes de dar aquele fim terrível que deu no Joffrey. Mas a coisa engrossou ali. É, a gente diz que o mundo não dá voltas, né? Ele capota. O Sr. Cristian Cole acabou tomando aquela surra também, mas acabou saindo mais caro pro Sr. Harry, né? Que ele acabou sendo banido, né, do reino ali, também porque ele acabou tocando no Aegon. A gente viu também que o Lionel, que é o Mão do Rei, tava tentando se demitir, mas também ele tentou se demitir meio leve, assim. Acho que ele já conhece tanto a fraqueza do Viserys, que a maneira como ele falou, ele já sabia que ia dar uma volta ali e que ia acabar continuando no cargo. É, até porque nessa relação, assim, do Mão com o Rei, o Sr. Leonel, ele é tão avô das crianças ali quanto o próprio Rei, né? Porque ele é pai do Harwin Strong, né? Então, os dois tem meio que uma relação bem semelhante. Outro ponto muito importante aqui do episódio é do Larry Strong, ele aqui confabulando com a Alicent pra matar o pai e o irmão. Ele não foi tão claro assim, ela mesma não entendeu que na prática ele faria isso de uma forma tão violenta. Mas agora, assim, ela tá na mão dele e ele, assim, a gente vê que tá pra todas ali. É, ele meio que fez isso ali pra não ter mais o Mão do Rei ali, protegendo o segredo da Rhaenyra. É, a série já mostra a Lena Valerian ali casada com o Daemon. A gente vê eles voando, eu gosto muito da cena deles voando. E gosto muito ali dos dragões juntos, o Caraxes e a Veigar. Ai, que cena linda, adorei muito. E a atriz que faz a Lena adulta, eu adorei. É, só aquela meio cena do Drakkaris ali. Agora, é a palavra mais comum ali, eles tocam Drakkaris pra tudo. Era pra ser um momento especial, né? Como a gente viu no Game of Thrones. A galera já meio que criticou usarem aqui o Drakkaris antes, porque teria sido inventado pela Daenerys. Ou teria sido um insight ali da Daenerys. Mas agora tá meio comum. E aí a gente já vê que eles tão ali em pentos. E aí eles descobrem ali que a Triarquia já tá se mancomunando ali com o Dorne. Pra conseguir uma aliança ali pra tomar Stepstones de novo. E o Daemon aqui foi chamado pra ajudar com os dragões, né? É, na real a gente tem um Daemon bem diferente aqui, né? Ele realmente tá super entediado ali com o casamento. Ele não tá nem aí pras filhas, não quer ter relação nenhuma ali. Tá pouco ligando, a gente vê ele mais voltado pros estudos e tal. Mas não me parece ter muita paixão nisso. Tanto que quando ele ouve toda a função ali, dele entrar numa guerra ou numa treta. Ele já levanta a cabeça, já regala os olhos. Porque a gente vê que ele gosta mais dessa parte mesmo. E foi muito triste aqui a morte da Lena, né? Porque foi numa situação muito parecida com a mãe da Rhaenyra, né? A gente logo lembra da cena que começou a Casa do Dragão. Mas ela já resolve dar um fim ali. Foi uma cena muito maneira também. Ah, ela mete um Drakkaris ali. E a Vhagar, a gente sente no olhar dela relutando ali. Ela não quer tacar fogo ali na Lena. Mas ela tá ordenando, então tem o que fazer. A gente fica muito triste com a situação. E é uma pena também, porque a gente adorou a atriz. Então aqui, infelizmente, mais uma personagem que não vai e não resistiu. Mas eu achei muito legal esse fechamento, né? E aí a série corta depois ali de volta pra corte, né? Em Kingsland, em Porto Real. E a gente vê uma sacada genial aqui da Rhaenyra. Que é tentar casar o filho dela, o Jack Harris, com a Helena, né? A filha da Alicent, meio que juntando as duas casas. Pra futuramente pensar no trono numa nova geração, né? O rei mesmo adorou a ideia. Ele que já não tem mais muitas ideias, aparentemente nem força pra colocar as opiniões dele. A Alicent passa por cima, rejeita o convite, a ideia e não. E é, nessa situação de ter um rei Viserys fraco e a Alicent já tá no comando ali da corte. E das questões políticas ali do conselho. A Rhaenyra resolve, então, se retirar de Porto Real e ir pra Pedra do Dragão. Meio que deixando tudo pra trás. Chama o Laenor lá e, ah, vamos embora daqui então, né? Então foi isso, né? Esse foi o primeiro episódio desse novo momento da Casa do Dragão, né? A gente teve coisas que a gente gostou bastante também. Como vocês viram, teve coisas que a gente achou que poderiam ser um pouco diferentes. Mas o episódio, no geral, foi legal. Quero saber também a opinião de vocês. O que vocês acharam desse sexto episódio aqui da série A Casa do Dragão? Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like nesse vídeo também. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho